O Nuno Carvalho é um dos fundadores da RATO ADCC, Associação para a Divulgação Cultural e Científica, uma organização dedicada à promoção da sociedade de informação. O seu trabalho tem-se centrado na formação no domínio das tecnologias de informação e comunicação, assim como nos mecanismos de participação cívica e no combate à info-exclusão. O Nuno Carvalho vai falar de participar e aprender. Boa tarde. O facto de eu estar com uma t-shirt preta não quer dizer que eu seja da organização, por isso começo já a dizer às pessoas aqui que eu não sou responsável pela parte do vídeo, não sou responsável pela parte do som nem das animações, por isso já estou esclarecido. Para começar a minha apresentação, eu gostava, em primeiro lugar, de agradecer o convite que foi feito pela organização. Fiquei muito contente e lisonjeado com o convite, mas depois quando comecei a ver a lista de oradores, comecei a ver que eu peço pessoalmente, ainda estou aqui um bocadinho assustado, com a responsabilidade que isto tem. E quando comecei a pensar como é que seria a minha comunicação, pensei que se calhar era importante pensar um pouco sobre a minha experiência, eu não vou falar sobre a RATO, mas pensar sobretudo sobre aquilo que, duas palavras-chave que tem sido o nosso trabalho, que é a palavra-chave aprender e a palavra-chave participar. Para continuar aqui a minha apresentação, para mim era muito importante criar aqui uma definição base para aquilo que é participação. Para mim, participação é um ato que pode ser feito por um indivíduo ou por um conjunto de indivíduos, de uma forma voluntária e de cariz democrático, e que visa mudar algo na realidade social, na comunidade onde se insere ou onde se inserem. Eu sei que alguns de vocês, ao ouvir esta definição, se calhar, provavelmente vão discordar dela. É perfeitamente natural. Porém, para mim, esta definição de participação é fundamental e está claramente relacionada, está junta com a noção de aprendizagem. É engraçado estar a ouvir as duas comunicações anteriores e sentir que a minha relação com esta comunicação está claramente... vai de encontro a estas duas comunicações anteriores. Como eu disse anteriormente, eu tinha alguma dificuldade em encontrar um tema base para fazer a minha comunicação aqui. Mas a Dina, que faz parte da organização, virou-se para mim e disse Olha, eu li um artigo teu que tu escreveste num jornal regional lá de Setúbal, que falava sobre um tal de Vitinho. E eu vou contar um bocadinho da história do Vitinho, sobre uma história de participação e aprendizagem. Vocês não conhecem o Vitinho, provavelmente nunca o vão conhecer. O Vitinho é uma pessoa sui generis. Há momentos é que é um fulano extremamente genial. Há outros dias que ele é um calhau com dois olhos. Vocês estão certos porque não têm que lidar com ele, mas pronto. Isto é outra história. E a história de participação, a história de aprendizagem, de percurso de vida, de projeto de vida do Vitor, Vitinho, pela Mapa Mãe, começou com um concerto de heavy metal. Pronto. Um concerto organizado já há alguns anos atrás, há muitos anos, em que ele virou-se para nós e disse com um grupo de amigos Olha, vamos organizar um concerto de heavy metal com estas bandas maravilhosas, com os nomes também igualmente sui generis de Angel, Sinner, Merciless Death, Timothy Grave. Bem, se os nomes são indicadores da qualidade musical, vocês deviam ter visto a organização do concerto. Não tem nada a ver com a organização aqui do TEDx. Aquilo foi horrível para nós. Houve a gente, no final daquilo, queria meter a cabeça na areia, porque, pá, correu tudo mal. Foi o quadro a ir abaixo três ou quatro vezes, a aparelhagem a pitar, ou seja, a fazer o feedback, os seguranças às três por quatro estavam todos bêbados. Pronto, aquilo foi uma... Foi horrível. Mas aquilo foi o ponto de partida da participação, do processo de aprendizagem e de participação do Vitor na vida. O Vitor, depois daquele concerto, lembrou-se, epá, vou ser baterista. E ele, ser baterista, começou a aprender bateria e tudo mais, e eles, até por quatro, como tínhamos criado aquele contacto com a junta de freguesia, que nos apoiou-se, deu-nos à aparelhagem e tal, depois, eles da junta de freguesia, olha, tu não podes ajudar connosco e ajudar ali o técnico de som, e então ele transformou-se numa profissão que os músicos conhecem bem, se calhar as outras pessoas não conhecem, que é um roadie. O roadie é aquele fulano que carrega o material das bandas. É, pronto, é os amplificadores, daquelas coisas pesadas. É, pronto, é um bocado isso. E ele, a partir desta coisa, começou a ter interesse por aquela coisa da engenharia de som, de mexer nos botões. E então, a uma certa altura, ele sabia que havia uma vaca disponível numa rádio local, trabalho voluntário, único e exclusivamente, e virou-se, pá, eu posso ajudar aí como assistente técnico de rádio e tudo mais. Basicamente, o assistente era aquele que atendia as chamadas, depois dizia, olá, bom dia e tal, vou passar a chamada, e começou a rodar os botões pela primeira vez. Estão a ver? O processo de aprendizagem evoluiu. Evoluiu de tal forma que ele, depois de ser roadie, ele começou a ser roadie de bandas de rock até bastante conhecidas, passou a ser técnico de som e de ser técnico de luz. E como se não bastasse, ele, a uma certa altura, começou a ter muito trabalho, e ele era bem-sucedido, mas um ponto na vida dele disse assim, pá, isto não é a minha cena. Não. E então, lembrou-se de uma situação que lhe aconteceu há uns anos atrás, em que ele, enquanto baterista, assistam-se a rir, mas isto não tem piada. Atenção, isto é perigoso. Eu vou explicar porquê. Porque ele é uma pessoa curiosa, curiosa pelo processo de aprendizagem. E ele virou-se e disse, epá, vou experimentar artigos pirotécnicos. Ele experimentou artigos pirotécnicos na sala da casa dele. Pronto, ele pegou fogo ao tapete da casa, mas para além, não ficou satisfeito. Lembrou-se, ia dar um concerto, epá, vou pôr três ou quatro artigos pirotécnicos e fazer explodir aquilo. Pronto, não aconteceu nada, não morreu ninguém, mas aquilo foi completamente amador, de uma forma quase louca, assumo isso, mas tem a ver com o caráter do Vitor. O que acontece hoje, é que o Vitor hoje, é um dos mais importantes designers pirotécnicos do mundo. O Vitor começou a aprender coisas como tecnologia digital, sincronização digital, disparo pirotécnico, e hoje recebe prémios no Canadá, em São Sebastião, em Macau, uma série de sítios, e hoje é um fator de criação de valor acrescentado na nossa economia. E tudo isto começou onde? Começou no tal concerto heavy metal com os Merciless Death. Estão a ver? Quando eu penso sobre esta questão da participação da aprendizagem, coloca-se muito porque faz parte do meu trabalho enquanto dinamizador de uma pequena organização juvenil na margem sul do Tejo. E eu, quando penso num percurso de vida do Vitor, eu utilizo um diagrama que é clássico aos formadores, que fala sobre os saberes, o saber saber, o saber fazer, e o saber ser, que tem a ver com os conhecimentos, com as técnicas e com a atitude ou a ética no trabalho. Olhamos para isto e depois olhamos para trás. E agora, o exercício mental que vocês têm de fazer é desmultiplicar o conjunto de competências que ele adquiriu neste processo. É porque, para mim, a aprendizagem é algo que é muito caro. Porque eu sou um empírico, eu não andei na escola, eu sou um formador base, trabalho sobretudo na área da informática, mas é algo que me obriga a pensar sistematicamente, é algo que é fundamental. E aquilo que mais dar respostas a vocês sobre o que é a aprendizagem, gostaria que vocês refletissem, pegando em pequenas frases ou em pequenas citações de algumas pessoas que são, esses sim percebem mesmo, ou perceberam, alguns deles perceberam o que era a aprendizagem. Para mim, este senhor é muito importante, é um filósofo americano, já morreu, John Dewey. E eu fiz aqui um aldrabiço, confesso, eu fui um erro, não fiz isto em Macintosh, por isso foi um erro mesmo meu. Eu substituí a palavra educação por aprendizagem. E eu sei que se calhar há algumas pessoas aqui que discordam comigo nesta perspectiva, é natural. Mas para mim, esta questão é fundamental, para depois nós pensarmos mais, é que a educação não é a preparação para a vida, a educação é a própria vida. E se nós pensarmos na nossa vida, toda a nossa vida, ela própria é um processo de aprendizagem. Esta frase é dita pelo Steve Jobs quando ele recebe o doutoramento honoris causa pela Universidade de Stanford, se não me engano. E isto tem a ver com o facto que, às vezes, nos sítios mais imprevistos, nós não pensamos que estamos a aprender alguma coisa, estamos a aprender. Eu, neste momento, estou a aprender com vocês, espero que vocês estejam a aprender, ou pelo menos a refletir alguma coisa comigo. E, às vezes, por exemplo, eu estava a comer e estava a pensar nos minutos que estavam a tocar o summertime ali em cima durante a hora do almoço, e estava a pensar, eles, neste momento, estão a aprender coisas. Da mesma forma que os cameramen estão a aprender, o Daniel, se calhar, está a aprender, e as pessoas da organização estão a aprender. Este é o outro cromo da bola, que é o Paulo Freire, para quem conhece e trabalha estas coisas de educação e de aprendizagem, é muito importante. Não podemos dissociar a educação como um processo social. É uma relação entre pessoas. É muito difícil nós fazermos isto de outra forma. E se nós pensarmos que a educação é uma coisa de transmissão de saberes, não é. É mais do que isso. E agora, se calhar, vou ser um bocadinho polémico. Nem todos os educadores, nem todas as pessoas que trabalham na educação concordam com isto. Para mim, educação ou aprendizagem implica mudança. Nós, vocês, neste momento, quando saírem desta TEDx, vocês vão sair diferentes. E ao saírem diferentes, e isto agora é que vai ser mesmo polémico, vocês são responsáveis. Vocês têm que fazer alguma coisa. E ao fazer alguma coisa, nós tocamos num ponto-chave que tem a ver com a questão da participação. Isto é uma opinião pessoal, porque eu compreendo que vocês discordem de mim. Para mim, participação pode ser muitas coisas, mas é muito, 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 muito mais do que votar. Vocês são responsáveis pela vossa comunidade por pequenas coisas. Quando eu trabalho com jovens voluntários na minha organização, e, por exemplo, ensino uma coisa como um duplo clique, isso é imensamente importante. Eu confesso que sinto-me pequeno ao pé de alguns oradores aqui, é verdade, não tenho currículo, se calhar não tenho experiência, mas tenho outras experiências. E o facto de, às vezes, ensinar um velhote com 80 anos a dar um duplo clique, isso é enorme. Obrigado. Obrigado. Desta forma, pegando nestas frases aqui, eu gostaria de deixar duas perguntas a vocês, para vocês pensarem. Está bem? Primeira pergunta, e a escola? Está? Simples. E a escola? Eu confesso, eu confesso, eu venho de um domínio da educação, ou da aprendizagem, que é aquilo que se chama educação não formal. Há três domínios nesta conceptualização, que é educação formal, educação não formal e educação informal. E, às vezes, o pessoal da educação não formal, um bocado secretário, um bocado como o pessoal do Linux, ou o pessoal do Macintosh, é, pá, aqueles gajos da escola, não, não tem nada a ver com isso. Não, não é comigo. Mas eu, eu acho que a escola tem um papel importante. Tem que mudar algumas metodologias de relação que tem com os alunos e dos objetivos da aprendizagem. Mas eu às vezes penso, muitas vezes, nós na nossa organização acolhemos voluntários estrangeiros, já tenho 1,44 aqui. Eles, quando, ó, um dos primeiros choques culturais que os estrangeiros têm, quando vêm para Portugal e vêm uma escola secundária, e eles não identificarem aquilo como uma escola, eles pensam que aquilo é uma prisão. A sério. E eu, que nunca penso sobre estas coisas, fui obrigado a pensar sobre, pá, de facto, arame farpado, redes com dois metros, pá, acho que aquilo mais parece ao Schwitz. E isto é importante para as escolas secundárias, assim como às universidades. Esta aqui não tem arame farpado? Acho que não, não sei. Mas nem tem redes. Mas muitas vezes, os problemas das escolas, é o grau de abertura que elas têm. Segunda questão. O que é que isto tem a ver com participação? Pronto. Vou, já tenho 51 segundos, 50, 49, e só vou acabar com isto, é só dizer isto. É assim, o que eu gostaria de dizer a vocês relativamente a isto, é que, para mim, a aprendizagem responsabiliza. E todos nós temos o dever de fazer alguma coisa. E um dos problemas, às vezes, em Portugal, é que às vezes as pessoas pensam em grandes modelos, grandes paradigmas, grandes estruturas, agências, e às vezes basta fazer coisinhas pequenas. Se nós fizermos todos uma coisinha pequena, nós, de certeza, que nós vamos mudar a nossa realidade, vamos poder resolver o problema de déficit que nós temos. Coisinhas pequenas. Gestão por objetivos, que é um palavrão que o pessoal da gestão gosta de utilizar, e muitas vezes enunciar. E se nós fizermos isto de uma forma responsável, nós temos a consciência que a maior revolução a começa sempre, obrigatoriamente, no nosso quintal. Pronto. Obrigado pela... pela... pela vossa atenção. Espero ter estado a álcool das expectativas, e mais uma vez, obrigado à... à organização. Obrigado. 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 Obrigado.